Oi, Carol de Boi! Quem não gosta do verão? Eu. Mas quem não gosta de chocolate? Olha, não é necessariamente assim, eu não gosto de chocolate. É que eu só gosto de chocolate em momentos específicos da minha vida, especificamente quando eu estou de TPM. Mas tudo bem, até aquela pessoa que não gosta tanto de chocolate, tem alguém do lado que fica o tempo todo nas suas ideias fazendo. Quero chocolate, quero chocolate. Quero chocolate! Chocolate, chocolate, chocolate. Me dá chocolate! Não! Então para todos os chocólatras de plantão, depois da Juliana encher minhas paciências por 45 anos, hoje eu vou te ensinar uma receita muito fácil, digna de Oscar. Se dessem Oscar para milkshake, esse milkshake ia ganhar. Não é apenas um milkshake de chocolate, gente, para esse verão horrendo que a gente está sofrendo. É um milkshake de brownie. Porque se tem uma coisa que até eu, que não sou chocólatra, gosto de chocolate, é brownie. Brownie foi feito por Jesus. É isso. Então pega os seus traços de cozinha e vamos nessa! E não dá para fazer milkshake de brownie sem o brownie, né? Então eu vou te ensinar uma receita maravilhosa de um brownie facinho, facinho, feito com nescau. Ou toddy, depende. E você vai precisar de 200 gramas de manteiga, 4 ovos, 1 xícara de farinha de trigo, 2 xícaras de nescau e 1 xícara de açúcar. Comece derretendo a manteiga bem, até ela ficar bem líquida. E aí você reserva. Agora, quebre os 4 ovos em uma forma. Dá para mexer na mão mesmo, porque a massa se mistura muito bem, não precisa de uma batedeira. Mexe os ovos só para quebrar as gemas e deixar ela homogênea. E aí você vai acrescentando aos poucos os outros ingredientes. Primeiro eu coloco o açúcar e mexo bem. Depois eu jogo a manteiga derretida e mexo também. Em seguida, o nescau. E por último, a farinha de trigo. Ele vai ficar uma massa bem escura e bem maravilhosa. Você mexe ela até ela ficar homogênea. E aí é só você colocar numa forma montada com margarina e trigo. Leve para assar por meia hora no forno de 200 graus. Quando ele estiver pronto, ele vai ficar assim, com a casquinha mais durinha. Só que aí eu coloquei um pouco mais de trigo, porque eu falei Ah, tá muito líquido. Aí não formou aquele trincado, mas você segue certinho uma xícara de trigo que vai dar tudo certo. De qualquer maneira, ficou uma delícia. Eu esperei esfriar um pouquinho para picar. E aí para fazer o meu milkshake, eu usei um pedaço de brownie só. E eu piquei ele em pedacinhos bem menorzinhos. O resto do brownie a gente comeu tudo. E a pessoa chocólatra aqui, ó, nem esperou o milkshake ficar pronto, né? Já está atacando, né? Ni, quer ganhar 100 reais? Quer! Então vem cá! Vem cá! Gente, essa é a Ni. Destruída! Eu sou trabalhadora, que é assim que o pessoal trabalha aqui nesse estúdio, né? Olha só, nem sofre a criança. Ni, eu tenho quatro ovos aqui. Três deles estão cozidos e um não está. Ah, be Maria. Você só tem que pegar um ovo e morder. Morder, tá. Isso. Então escolhe o seu ovo e daí você vai ganhar 100 reais. Cara, quer ver que eu vou pegar o mole? Nossa senhora, eu estou até vendo. Não precisa nem morder, é só botar na boca mesmo. É? Um arro. Quebrei! Meu Deus! Ah, não quebra esse ovo! A Ni é cru. Ni, todos estavam cru. Ah, mãe! Obrigada pela sua participação. Até o próximo vídeo. Para fazer aquela decoração e para deixar bem mais gostoso o nosso milkshake, a gente vai fazer um ganache de chocolate. É muito fácil. Você vai pegar 100 gramas de chocolate preto. Se você comprar chocolate em barra, é só você picar ele antes de derreter, mas eu compro esses de bolinha que facilitam a minha vida. E aí eu vou colocar uma colher grandona de creme de leite já, enquanto o chocolate não está derretido. Eu levo os dois juntos para cozinhar, no fogo bem baixinho e mexendo sempre. Até o chocolate começar a derreter e se misturar com o creme de leite. Ele vai ficar um creme escuro e gostoso, gente. Olha, isso eu admito, é muito gostoso. Ganache é tipo novo brigadeiro, entendeu? Mas também tem opção. Se você quiser um brigadeiro, você pode fazer com nescau, leite condensado e manteiga, que dá super certo também. O milkshake, gente, não tem segredo. É muito simples. Você vai pegar um liquidificador. Olha que lindo! Esse liquidificador que eu recebi logo depois que paguei. Dentro do liquidificador, você vai colocar 3 colheres de sorvete de chocolate. Aquelas bem grandonas, 3 bolas, né? E 100 ml de leite e você vai bater até ficar tudo bem misturadinho. Vamos à montagem do nosso milkshake. Primeiro você vai separar o copo que você vai usar para fazer ele. Eu peguei uma Maison Ger. E aí eu vou pegar uma colher, encher ela de ganache e eu vou chacoalhar ela dentro do copo para espalhar em todas as laterais. Depois com o meu copo virado para baixo e a ganache dentro de um potinho que caiba a borda do meu copo, eu vou virar ele para baixo para encher ele de ganache. E quando você virar ele para cima, ele vai começar a escorrer e vai formar aquele desenho lindo. Agora é só você preencher tudo com milkshake, né? Porque sem milkshake não é um milkshake. Eu vou usar um chuteli pronto, desse de latinha, mas você pode bater o chuteli também, comprando ele de caixinha, que é bem mais em conta. E eu vou espalhar ele ali em cima, ficando um formato bem bonito e bem maravilhoso. Em cima eu vou colocar os brownies e alguns palitinhos, né? Desses palitinhos de sorvete, porque faz todo sentido para mim. E agora, gente, está pronto o seu milkshake. Você pode curtir esse verão maravilhoso. Está na hora, finalmente! Hora de provar isso aqui. Eu peguei um canadão. Olha o meu canadão. Canadão de respeito desse bicho. Mas onde vai colocar? Não tem nem espaço. Não nem cabe. Você toma um negócio desse e já fica com diabetes. Já vai direto do médico, né? Olha o tamanho. Ficou meio proporcional ao milkshake. Ai, ai, eu, meu criou antes. Eu fiz zero cavaleira, né? Mas é porque ele é tudo seu. Eu só experimentei. Gostou? Caramba, hein? Come meu brownie, come meu brownie. Ah, está muito bom. E aí, gostou? Gostou, gostou? Nossa, você tem que fazer mais receita assim. Eu devia vender, né? Eu podia ganhar dinheiro. Você que está assistindo poderia vender e ganhar dinheiro. É verdade? Porque o negócio desse deve ser mó caro para comprar, né? Nem gosto de chocolate, gostei. Que é milkshake compartilhado. Muito bom! Você tem que fazer mais receitas sem chocolate, porque não é só eu que sou chocóloga nesse canal. Não, vai ter mais receita de chocolate. Vocês querem mais receita de chocolate? Então dá joinha aqui embaixo desse vídeo. Faz essa receita em casa, porque ela é muito fácil e você vai gostar. Um beijo, tchau!